Ah, mas agora sim eu sei que você vai levar esse Fit pra sua garagem. Vim conferir de pertinho o mais novo lançamento da Honda, aqui na Honda Prix, em São José dos Pinhais. Você vai se apaixonar. Que carrão, hein? Que lindo que ficou, com muita ousadinha. E, Dalton, conta um pouquinho mais pra gente. Esse é o Fit Twist, é o Fit com twist de ousadia. Mônica, carro com rodas Aero 16, totalmente remodelado, tecidos dos bancos diferenciados pra quem de repente tem criança ou faz a prática do surf, facilita a limpeza. Esse motor vem com 115 cavalos e com o mesmo espaço interno que só o Honda Fit tem pra você. Tecnologia japonesa, conforto, segurança, ousadia, olha. E ainda numa condição especial de financiamento, é verdade que com 20% de entrada, que pode ser o seminovo do nosso cliente, vai ser bem avaliado aqui, o saldo financia com taxa bem pequenininha. 0,99 em até 36 vezes. Ah, tá vendo só que oportunidade que faço, hein? Única e só aqui na Honda Prix de São José dos Pinhais. Então vem cá, vem escolher o seu. A venda das torres? 2531 do ladinho do aeroporto. Fácil de encontrar, telefone também dobra. 33 80 80 33. É agora que você vai levar esse lindo fit pra sua garagem. É aqui da Honda Prix.